Seu Gisele naquela bota Stand up And I like what I'm doing Do you think that if you take him down The fight is done? No I don't think so It will be for myself And for everybody that I can do it Imagine que vai ser uma luta muito boa It will be a huge fight But in my opinion I will take this belt He has to kill me You know? Notar um pouco mais da característica A personalidade do Anderson Ele está muito seguro de si Muita gente, inclusive É, mas esse garoto aí Vem numa ascensão impressionante no FC Entrou de óculos escuros no time É, meu irmão E vem aí Faixa preta do Nova União Tem um queixo de ferro Vai ser papai É, exatamente A filinha dele vai nascer Exatamente Um cara guerreiro Está lutando aí para conseguir Lutou muito Está tendo a primeira grande oportunidade Da vida dele Exatamente Exatamente E aí com ele, Adé Perreneiras E também Vitor Shaolin E a gente É muito legal Você ver um cara Que é um cara boa praça Você vê inclusive Uma das coisas que Você ouve muito falar Dessas últimas semanas Antecedendo a luta É quando você fala Pô, quem você acha que vai lutar Todo mundo Todo mundo Ninguém queria escolher um lado São dois caras que são muito queridos No meio do MMA Tanto o Thales Que é um cara Muita gente boa Também o Anderson Silva Que é um cara engraçado Apesar de você ver ele Assim Que ele está um pouco mordido, né? Por causa das coisas que têm sido faladas Principalmente depois da luta dele Contra o Patrick Poter Muita gente criticou É... A luta dele contra o Patrick Poter E ele acha que Foram críticas injustas E você sente aí Que ele está mordido Que ele quer Que ele está vindo com tudo pra cima É... Desafiou inclusive No C6 Esporte dele Que fala... Desafiou o Vanderlei O Vanderlei Silva Eu falo o Vanderlei Silva Não baixar de categoria Não sei baixar de categoria O negócio vai ser feio Falou a mesma coisa pro MMA É pra ele Ficar tranquilo Então... Assim... As declarações polêmicas Botando lenha na fogueira aí Do peso médio Peso por peso do mundo Praticamente em 24 anos e meio Só perdeu uma luta Por desclassificação Por causa de uma joelhada ilegal Impressionante Passou o trator O caminhão no peso médio Do UFC E agora vai enfrentar O primeiro grande desafio Desse lutador da nova geração Do UFC Um lutador brasileiro De qualquer forma Esse trão fica no Brasil Pela primeira vez Uma final brasileira No Old Way Five Hoje é um dia histórico né Claro Pra todos os fãs de luta No Brasil Tem que se sentir aí Honrados Muito felizes É uma luta Que... Ganha quem ganhar Mas vai ter alegria E vença o melhor Como dizem sempre Os esportistas E todo mundo né E vença o melhor O Anderson Mas vai ser um trabalho Difícil Claro O Anderson Silva é favorito Campeão Invicto no UFC Oito vitórias Uma coisa impressionante Com essa nona vitória Ele bate o record? Bate o record Hoje ele tá empatado com o Royce E com o John Pitch Que tem oito vitórias seguidas É o John Pitch É o John Pitch É o John Pitch também Porque pegou algumas lutas Algumas caras Demorou muito É demorou muito pra subir É um cara também que... Que garante muita emoção né O jogador daqueles legumes Mas aí a gente vê o feijão O destaque A equipe dele Foi abração o Rogerão ali É, preparador físico Rogerão tá ali presente também Rogério Camão Eu vou dizer que a gente é privilegiado De poder ver Tá acompanhando a carreira Desse lutador fantástico De poder ver O Anderson Silva No auge De plena forma É muito bacana A gente vê um brasileiro Dessa... Lutando como ele tá lutando Altíssimo líder E olha como é que ele sobe Como uma aranha Spider-Man O campeão do UFC dos Médios O maior lutador Peso do peso do mundo Invicto no UFC É um competing Um... O que ele faz... O que ele faz... O que ele sabe? O que ele faz a celebridade? Que ele não está практически Não dá uma caraca É uma baraca É uma baraca É uma baraca E cinco, portanto, três centímetros de distância. 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 E o Anderson, ele assim, nas lutas dele, ele gosta de sentir o adversário no começo das lutas. Ele gosta de sentir a distância, ver qual é a atitude do adversário. Um minuto, Calais, e não houve um minuto até agora. Geralmente, acontece isso com o Anderson. O Anderson, ele gosta disso, ele gosta de sentir o que o adversário está trazendo. E aí, ele dá aquele bote que, na maioria das vezes, é fatal. Impressionante a calma do Anderson. Ele é muito free estrategista. Ele não se preocupa com a guarda, né? Tem uma postura ali de peito aberto, de cara ali para o adversário. O Talis não se aproxima, quer ficar ali na minha distância. Não houve luta até agora. Vamos chegar a 12 minutos, não houve combate. Dia 23 de maio, tem Rasha Nivan, Ziliotto, Matida. No mesmo evento, Betzerra e Matthews. O Anderson quer cercar e o Talis na tela. Talis não quer saber de ficar ali. Lança um jab de esquerda no vazio. Jab de esquerda colocado também pelo Anderson. É o primeiro de cinco rounds de cinco minutos. O campeão respeitando o desafiante, o desafiante respeitando o cartão. Inverteu a base agora no tempo que ele fosse um canhoto agora o Anderson. Os torcedores bailam muito, né? Uma vaia uníssona no centro da Bela. Três minutos e não tivemos luta. Refogou o chute ali o Talis e agora chocou por dentro. O primeiro golpe, podemos dizer, por três minutos. Chute alto, bocado pelo Anderson, sorrir. Começa a se soltar o Talis Leite. Certo o Anderson. Coloca um golpe no baixo. Menos de um minuto e meio para o encerramento do primeiro round. Um round difícil de julgamento, inclusive, né? Eu estava pensando exatamente nisso. Como julgar um round no último ordinário? Nesse caso, é que a gente volta naquela história do controle do octagon. Quem está no centro do octagon e andando sempre para frente é o Anderson. Então, nesse caso, onde não teve praticamente nenhum ataque entre os dois, você tem que usar os critérios das regras do FC. Eu estou achando o Talis travado. Em dois momentos ele foi chutar, foi golpear, preferiu refogar o golpe. Eu estou achando um pouco travado o Talis. Agora o Anderson inteiro parte para cima da Ustol ali, vai por cima agora. Mas o Anderson não quer saber de ruta no chão. Você está vendo que ele levanta já. Essa perna aí é perigosa. Entrou à direita ali contra o rosto do Talis Leite. Ele quer botar o Anderson para baixo. O Anderson controla ali, se levanta de novo. Menos de 30 segundos agora. Onde é seu controle do movimento? Está o pisão ali, olha lá, Marco Ruas. Está de esquerda porque quer colocar para baixo. Vamos para os 10 segundos final. Vai acabar o primeiro round. Esse pisão que o Marco Ruas levou para o FC, mas foi criado pelo testa de ferro, que era uma testa de bambu na década de 60. Boa lembrança do nosso querido Fernando Calais. E acabou o round, Calais. No fim, a luta deu uma movimentada. O Talis tentou levar a luta para baixo. Levou um passapé ali o Talis. É, mas o Anderson e o Talis. Na distância, não tem problema, você se defende bem. Está excelente, aguarda. Você viu? Saiu, pô, já sabe. Se vem nada de perna, já defendeu. Vai fazer isso o round todo. Ele se pegou com o skin que vai ter mais. Tem que botar a moneda. Mais dica. Olha aqui, Anderson. Anderson, viu? O moleque está se sentindo de pé. Olha só. Segundos fora. E o destaque está ali, pedindo para o Anderson quinta mais. Segundo round. Cinco minutos para Anderson Silva e Talis Leites. São as emoções do Ultimate Pipe na decisão do Cinturão. Cinturão em jogo. Anderson é o dono do Cinturão. E o Talis Leite é o desafiante. Mais uma vez, começa a luta morna. O futebol começa a vaiando, chuta por dentro ali o Talis. Chute alto ali, passou os unidos. Agarrou, cinturou, botou para baixo ali o Talis. Teve o timing perfeito o Talis ali, né? Entrou com o double leg na hora exata do ataque do Anderson. Parecia uma ajoelhada. E agora já está na meia guarda. Olha o Talis ali buscando como ele gosta, ficar atagatando. Já viu, já botou a testa ali, já tentou. O Anderson defendeu. Está tentando livrar ali, está tentando livrar aquela perna meia guarda para passar. E está querendo já passar na montada. O Anderson perfeito, tem a perna ali. Você vê que ele não tenta nem o ground and pound. Ele já, a primeira vez, já agora volta a guarda. O Anderson Silva fecha o cadeado para ficar mais difícil ainda de passar a guarda. A gente vê os cornes trabalhando. E o Anderson trabalha muito bem debaixo. Essas cotoveladas. O Anderson segue bem da guarda com a cirícola Cagópolis. É, ele tem essas cotoveladas que entram muito bem. E ele finalizou o Travis Newton nessa posição, né? Tem que lembrar disso. O Travis Newton tem uma baixa preta de um jeito. Não do nível, o Talis, claro. Mas um de alto nível. Olha as cotoveladas curtas, ali o Anderson. Vai tentar colocar o padrão de lado ali. Vai tentando sair dessa posição. O Anderson pedalou. Corre a festa, o que o Talis não deixa ele sair dessa posição. A posição estava desconfortável do Talis. Ele tenta passar ele na grosseria. Agora sentou o Anderson. Vai tentar levantar ali o Talis. Ele deixou, olha. Está pensando no braço, hein? Situação difícil agora ali para o Talis. Ele perde a posição, perde a possibilidade. Se levanta o Anderson. É impressionante como escorregadinho esse Anderson Silva. E ele tem uma coisa, quando ele joga a perna comprida. Ele tem muita facilidade para trabalhar na guarda. Então é complicado. Você vê que ele se cobra bem, né? É, ele tem muita flexibilidade. Vamos para os dois minutos finais do segundo round. E você ouve aí o ataque gritando que o Anderson partiu para cima, ser mais agressivo. E do outro lado, o Dedé continuando com a mesma estratégia. Qualquer ataque, ele vai para baixo. Anderson inverte a base, inverte o jogo. É o clássico combate entre o Striker e o Grappler, né? É, exatamente. Tentando importar a distância o Anderson. O Talis joga ali o Diego à frente, tentando manter o Anderson à distância. E o Conor mandando o Anderson partir para cima, o Anderson ainda medindo a distância, encurralando o Talis, mas sem partir para o ataque real, né? Não tem luta. O Anderson cerca o Talis da passada as laterais e estamos no último minuto desse segundo round. Entrou bem à direita do Anderson. O chute foi bloqueado ali pelo Anderson. O Anderson está tentando encurralar de novo, Talis solta o golpe. Caminha lateralmente, Talis só acompanha o movimento, chute abaixo. Talis está intimidado com os golpes do Anderson. É, mas o que a gente não vê engraçado, isso aconteceu na última luta também. Aquela, aquele Anderson das combinações. As sequências. As sequências maravilhosas que destruíram, o Rich Franklin, por exemplo. A gente não está vendo ele, pelo menos, nos dois primeiros rounds. Mas eu não vejo ele tentando combinações, partindo para dentro. Também é um pouco travado. A luta aí, muito travada, nos dois primeiros rounds. Derrubou bem. Já deu para ver que dá para derrubar. Está ganhando dois a zero rounds. Só isso. Vamos jogar. Agora mostra para ele o que tu fez, cara. Será que o destaque falou ali que o Anderson pode estar aguardando alguma coisa para esse terceiro round aí? Tomara. Vamos para o terceiro de cinco rounds previstos. Que é o que todo mundo quer ver, né? As sequências, o jogo em pé do Anderson com o jogo fantástico. Combina muito bem ajoelhados com os copos baixos, altos. O Anderson vai tentando já tomar a iniciativa, soltando o jab de direita. Olha a boa catada que deu ali o Anderson. Faz o scroll, evita ali o contato com o Talles. Dezé grito o tempo todo, bota para baixo. Pediu para o Talles botar o Anderson para baixo. Entrou a direita ali. Foi no frontal do Anderson. Entrou o golpe. Pegou na cabeça do Talles. Ele sentiu, hein? Agora foi o dedo, eu acho. É, foi o dedo no olho. Foi o dedo no olho. Sem querer, foi involuntária. E o Yves Lavin não percebeu. É, ele não percebeu, não. O Yves Lavin manda o Talles se levantar. Sobrou um dedo ali do Ongas no olho do Talles. Será que isso vai incomodar o desafio? Não incomoda, tá vendo? Ele já tá ali com o olho piscando. Você vê também vermelho o olho. Agora, pontuou de mão para a queda. Primeiro no single leg, depois no double leg. Mas assim, sem pinta, é muito difícil derrubar o Ongas. É muito liso. Ele chuta as coxas ali do Talles. Olha a esquerda. Mais um chute por fora. Chuta por dentro agora do Talles. A torcida gritando, GSP, 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 Jornalista. É. Porque aí ele tá em casa, GSP. Tá em casa, é maravilhoso. E ele é de Montreal. Isso é para servir de combustível extra para os dois, né? Mostrando que a torcida queria o JSP. E tem a ver também com o fato da possibilidade do JSP. que é lutar para o Anderson Silva, né? O Anderson vai dominando as ações, hein? Vamos entrar nos dois minutos finais do terceiro round. Começando a se soltar o Anderson, um pouco mais. E aí O que o Anderson aqui? Olha o Anderson ali Ia fazer o approach ali pra ajoelhado Mas o Thales não quer lutar Se jogou pela segunda vez no chão nesse round A visão do joelho aí Falando de coro aqui Olha outra vez O Anderson tem um repertório de golpes Agora tá partindo pra cima Essa é a colocação do sul de um dois Entrou a direita Entrou o upper Essas são as combinações A gente tá acostumado ao Anderson Desferir Quando ele começa Mortal Entra a direita Esquerda e direita Ele não desperdiça golpes Fica parado, fica fixo o Thales Leites Uma coisa é você tentar levar a luta pra baixo Outra coisa é você simplesmente deitar no chão E chamar o adversário pra luta de chão É Não é um campeonato de submission A gente tá falando de MMA Ele tem que pra levar pro chão Ele precisa de técnicas de queda Seja de wrestling Ou de judô De qualquer uma das artes marciais de queda É Tá incomodado Um ferimento ali na parte esquerda O Thales Leites Senão não se chamaria Mistura de artes marciais Senão seria um campeonato como o Não é um jogador O Jiu Jitsu sem Kimono Ele pode ter essa estratégia de levar a luta pro chão Mas ele tem que levar o atleta pro chão Ele não pode deitar e esperar que o atleta caia por cima dele A galera tranquila A galera tranquila A galera tranquila A banda do rosto dele aí, a banda, a banda, a banda Vai, vai, vai aqui agora Boa Vai acabar, sabe o que você vai ver? Ele vai te empurrar de uma tal maneira Que não adianta Sai pegando ele de porrada Sai pegando pra ele botar ele andar pra trás Tu não tá entendendo? Eu quero que ele ande pra trás A banda de um, dois A banda de um, dois Ele vai, 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 vai Vai, 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 vai Pegue a água Toda a água, come on Pegue a água Pegue a água, por favor Vai O Luidezé falando ali, vai pecar de porrada É o que ele quer É, você vê que O Corners mudando um pouco a estratégia Tá vendo que não tá funcionando Não tá conseguindo levar o Anderson pra baixo Então agora o Corners já O Corners do Thales mudou um pouco o discurso Mandou o Thales partir pra cima Bom, também tem que partir porque tá perdendo os três rounds, né? Estamos no início do quarto De novo em visão do joelho Esse visão do joelho vai magoando, né? Olha só O Anderson é impressionante como ele consegue descobrir aos poucos As fraquezas do adversário dentro da luta e vai descobrindo maneiras de acertar o adversário Olha isso Impressionante Vai dando pressão de novo o Anderson Pisão no plexo Outra vez o pisão no joelho Ele tá com a distância perfeita, Anderson Thales vai cairando pra cima Agora do campeão O Anderson fazendo fita Fazendo graça o Anderson Começando a se sentir a vontade na luta O Thales fica ali Paradão fixo Chuta abaixo o Anderson Chuta lento o Thales Busca lentamente Tá sentindo o olho ali o Thales Reclamou de novo Olha, entrou Entrou de volta de novo Olha o chute do Anderson Sentiu o Thales, hein? Chute alto no rosto Mais um pisão Ele vai magoando, ele vai minando A resistência do Thales Mas tem o queijo muito duro, Thales É um guerreiro Mas me dá a impressão, o Thales não tem mais o que fazer Tá sem estratégia, né? É, o Anderson tá começando a gostar da luta Tá dominando completamente o octagon Esse é o quarto round de cinco previstos Decisão do cinturão dos médios Outra vez o pisão Tá investindo naquele Joelho esquerdo ali A perda e os joelhos já estão magoados ali Já tem um vergonha Não, exatamente Olha, de novo Tentou levar pra trás É um stroll muito bom do Anderson É muito difícil levar o Anderson Olha a posição que ele viu Ele é um showman acima de tudo também, o Anderson Opa! Esse é o golpe de letra Tentou o golpe de letra, o Anderson Rapaz, se encaixa isso Vou te falar uma coisa Se encaixa eu vou embora O Anderson tenta Intimidar o Thales ali no olhar O concedor não gosta Que ação Sopo na coxa É, ele tá aí caçando O Thales Dominando a luta Esse round de Thales não fez absolutamente nada O Anderson partindo pra cima Mostrando a superioridade O lutador Estamos no último minuto É fazendo graça ali o Anderson Impressionante a velocidade do Anderson É impressionante Como é veloz, escorregadinho Como anda Sabe caminhar como poucos no octagon É, sem um ataque Uma pinta bem dada Bem feita Um clinch Você não vai conseguir levar o Anderson pra baixo Praticamente impossível Vai levar o Anderson pra baixo Só de elevador Bota no elevador e aperta o botão pra descer Ou no carrinho de Rolyman É, ladeira abaixo Acabou o quarto round Um domínio total do Anderson Apesar das várias Um domínio total do Anderson É, agora se soltou Cada vez se soltando mais Esses dois últimos assaltos Já Tá, agora se soltou Tá, agora se soltou Tá, agora se soltou Tá, agora se soltou Você não vai conseguir levar o Anderson Tá, agora se soltou Sai na mão mais Tá faltando sair na mão Tá faltando sair na mão Tá faltando pinta mais Olha, se eu falar O destaque tá falando Feijão também Tá faltando sair na mão Porque ele teve a oportunidade De golpear E não golpeou Não sei se É, muito cauteloso Talvez Ou preservando as vertagens É Mas tá vulnerando a luta A luta é dele Ação Vai Superior em todos os sentidos Até agora Último round Últimos cinco minutos Vamos para Anderson Silva E Thales Leites Nesse UFC 97 Últimos cinco minutos De evento É, a gente ouviu ali O fórmula de Thales E tem uma treitiça É o tudo ou nada Partiu pra cima A única forma Do Thales vencer Essa luta agora É a finalização Ou no quarto Travado Thales Literalmente travado Sem confiança Ele cria arma pra dar o golpe Mas depois Ele diz que ele já Refuga Lento, lento Thales Tá lhe vindo pra perna Agora Mas é muito instaurado Não vai pegar Muito difícil Ele vai ali pro single leg Insiste Faz o scroll Agora o anda por cima A diferença Que a gente vai falar do shake pong Olha como os golpes Todos pedram Sangramento do nariz Do Thales Faz ali o Pisão girado Thales vai pro chão Caiu numa posição ruim Ali o Thales de novo Olha os golpes Do Anderson vai colocando O Thales perdeu totalmente A confiança A tenda do Calais É graças ao trabalho De domínio Do Thales O Anderson O Anderson tá dominando Completamente Mas falta aquela combinação final Aquele poder motocicador E a torcida Gritando Uma palavra Digamos Pouco recomendada Mal traduzido Gritando marmelada Não Não Já É claro, o torcedor é passional, ele pagou o ingresso, aquele negócio todo, mas a gente tem que tentar analisar de forma fria, e o Anderson combinou completamente a luta, só faltou isso, só faltou aquele, aquela combinação pra matar o combate, é uma sequência de golpes, pra poder nofautear, pra acabar, inclusive, tanto em pé pra baixo, né, no gol, nesse último round, né, faz duas vezes que levou a luta pra baixo, acertou bem ali, mas foi, inclusive, o Tales, mas que ele foi meio completo da luta, você vê que a parte técnica e o preparo é infinitamente superior do Anderson, agora faltou só isso, a única coisa que faltou foi mesmo o poder de penalização, que ele tem o poder de penalização, só faltou mesmo aplicar essa técnica e a força que ele tem, que a gente viu contra o Lane Clark Ward, que a gente viu contra, duas vezes, contra o Heath Franklin, contra o Chris Lieben, contra o James serve, o campeão vai mantendo o seu cinturão, quinto round, último minuto. vai acabar. vamos para a decisão do juiz, e um 10 convívio de um 50 a 45, por quê? 10 a 9 pro Anderson, todos nós, tá bom, Anderson mantém o seu cinturão, vamos calar. a vitória é incontestável, dominou o combate, do começo ao fim, o Tales tentou de todas as formas, mas, às vezes, a gente vê que a parte técnica, o talento é uma coisa... o Anderson tá em outro nível, né, bateu o recorde agora de defesa de cinturão, bateu o recorde de vitórias do UFC, mas sem aquele Anderson Silva que a gente tá acostumado a ver, né, daquelas vitórias avassaladoras, mas não menos dominante, né, dominou completamente a luta, só faltou mesmo aquela sequência finalizadora. estamos vendo aí a seleção de alguns dos bons golpes do Anderson durante o combate, principalmente esses visões do joelho, ele agora vai lá, como que não gosta? o torcedor já deve tá chateado de ver dois brasileiros lutando pelo cinturão, e a luta, podemos dizer, não foi aquele primor de luta, aquilo que a gente esperava, né? claro, e o torcedor quando entra numa arena esperando ver o Anderson Silva lutar, ele vai esperando ver o Anderson Silva e toda a torcida acostumada a ver, né, aquele noforteador, aquele cara predador, que caça o adversário dentro do round, que dificilmente passa do primeiro, do segundo assalto, e aí fica essa decepção, né? é isso aí, velho, mais uma vez, o trabalho de feição, que melhor é isso aí, caralho, 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 caralho 50, sacou o do winner, Rogagnon, mantém seu centurão, um a por outro, Anderson Silva mantém seu centurão e a gente fica pensando exatamente qual é o próximo passo do Anderson, né? eu acho que o Anderson chegou num ponto de dominância na categoria dele, que ele, ele tem que lutar realmente contra outros campeões de outras categorias, o Orca B, o Derbente, o Rachadevan Anderson Silva, first of all Anderson, congratulations on your victory over a very tough opponent in Thales Leites, you got a lot of boos here tonight, does this bother you? and give us your thoughts on your performance this evening? o pessoal ta ativaiando muito aqui, foi uma luta com um atleta muito duro, Thales Leites isso te perturba quando eles ta ativaiando? não, meu trabalho foi bem feito, infelizmente nem sempre a gente pode agradar o público nem todos eles entendem o que ta acontecendo aqui dentro, mas a gente tem que relevar, são eles que pagam o nosso salário, e ultimente é isso aí galera, tem muitos lutadores bons e todo mundo aqui tem que ser respeitado, ninguém tem que ser vaiado, a gente ta aqui pra dar espectáculos pra todos vocês it's unfortunate, sometimes things don't work out like the public likes it do, but sometimes when you're not in here it's hard to tell what's going on, but basically, sorry, next time I'll give a better performance well, it was a very difficult opponent, it seemed that at certain times during the fight that he was frustrated, he was frustrated when Thales was unable to take him to the ground and would just lie there on his back, ask him what his thoughts are on that ah, você pareceu que tava muito frustrado porque ele não podia levar a place pro chão fala que você tava acontecendo não, o Thales é um grande lutador, vem de uma grande escola, onde eu tive a oportunidade de treinar com alguns professores, e tem que ser respeitado o André Predeneiras tem que ser respeitado, é um grande professor é um grande lutador, foi um grande lutador e poxa, eu fiz o meu trabalho gente eu não to aqui pra mostrar que sou melhor que ninguém, ou pior que ninguém a gente ta aqui pra fazer o nosso trabalho infelizmente não é sempre que a gente pode fazer o que vocês querem é isso aí o Anderson, eu vou falar uma coisa aqui, é uma coisa...